O barulho do motor não nega. Um clássico da década de 60, um dos xodós do Marco, que é colecionador e apaixonado por carros antigos. O Impala 67 foi sempre um sonho que eu tive. Fiquei muito tempo atrás de um e quando finalmente achei, comprei esse para colocar o motor V8 nele, fazer uma coisa bacana. Esse é o primeiro evento promovido pela Chevrolet, que quer dar oportunidade para que o público conheça os modelos que fizeram história. Veículos clássicos, veículos tradicionais, com um pouco aliar com aquilo que nós também temos de mais moderno. Esse aqui é um Chevrolet Business Coupé, ano 1938. Esse carro aqui é o carro mais antigo do evento, que reuniu 17 carros e 14 colecionadores. Mais de 500 pessoas já passaram por aqui e, claro, os apaixonados pelos modelos antigos também marcaram presença. E quem passou por aqui pode ver também a evolução do principal carro super esportivo da Chevrolet. Esse aqui é um Camaro 1967, primeiro ano de fabricação do modelo. Já esse, o modelo mais recente, é ano 2017. O design mudou, mas o carro continua sendo um dos mais potentes da marca. Os Camaros, todos eles já vêm com aqueles, como chamam-se, muscle cars, são carros potentes, são carros muito fortes. Então só foi aperfeiçoando mesmo. O carro sempre foi um dos super esportivos, né? Então, desde 67 até agora, basicamente só os designers foram mudando e aperfeiçoando motores. Passaram por aqui gente de todas as idades. E olha aí a dona Sueli, que aprendeu a dirigir em um chevette e fez questão de vir para reviver as memórias. Tinha o carro na garagem, não andava e foi onde eu comecei a dirigir e aprendi no chevette, que era o único que eu tinha na época, né? E teve grandes emoções com o chevette? Ah, sim, viajamos muito, fomos para vários lugares. E o gosto por carros antigos ultrapassa gerações. O Gabriel é neto da dona Sueli e desde pequeno já sabe admirar os clássicos. Ah, eu estou curtindo muitos modelos aqui, é muito legal a exposição. E aí E aí E aí E aí